Lembrei daqueles menores que animavam o fute depois da escola Lembrei daquelas meninas malgatas que colavam só pra fumar uma marola E da saudade o tempinho bom, lembrei até do meu tempo de escola Menino lá dentro todo ansioso, mas ele só tava querendo ir embora E reunia o bonde lá fora, chamava os parceiros pra jogar uma bola A mãe que liga no meu celular e fala meu filho vem pra casa agora Quem nunca pediu só mais 30 minutos, calma a mamãe já tô indo embora E sempre no caminho indo pra casa, tocava campainha e saia fora E da saudade o tempão de moleque fica guardado aqui na minha mente Então pega a visão, esse aqui é o GF, mais um maloqueiro com banque Mais um maloqueiro com fã que presente E da saudade que bate aqui no meu coração Muitas vezes na minha vida tive que escutar ou não Mas aprendi que isso é coisa da vida Como minha mãezinha já dizia Muitão querer te ver lá no chão Pocão querer te ver lá em cima E da saudade que bate aqui no meu coração Muitas vezes na minha vida tive que escutar ou não Mas aprendi que isso é coisa da vida Como minha mãezinha já dizia Muitos vão querer te ver lá no chão Poucos vão querer te ver lá em cima E pocos vão querer te ver lá no chão E aí em família, vi seu like pra 7 a 0 pra cima, tá? Lembrei daqueles menores Que animavam o fute depois da escola Lembrei daquelas meninas malgatas Que colava só pra fumar uma marola E da saudade de outro tempinho bom Lembrei até do meu tempo de escola Menino lá dentro todo ansioso Mas ele só tava querendo ir fora E reunia o bonde lá fora Chamava os parceiros pra jogar uma bola A mãe que liga no meu celular E fala meu filho vem pra casa agora Pra quem nunca pediu só mais 30 minutos Calma a mamãe já tô indo embora E sempre no caminho indo pra casa Tocava campanha e saia fora E da saudade de um tempão de moleque Fica guardado aqui na minha mente Então pega a visão Esse aqui é o GF Mais um maloqueiro com funk presente Mais um maloqueiro com funk presente E da saudade que bate Aqui no meu coração Muitas vezes na minha vida Tive que escutar um não Tive que escutar um não Mas aprendi que isso é coisa da vida Como minha mãezinha já dizia Muitos vão querer te ver lá no chão Pouco vão querer te ver lá em cima E da saudade que bate aqui no meu coração Muitas vezes na minha vida Tive que escutar um não Tive que escutar um não Mas aprendi que isso é coisa da vida Como minha mãezinha já dizia Muitos vão querer te ver lá no chão Pouco vão querer te ver lá em cima E pôco vão querer te ver lá em cima